Concurso Conselho Regional de Administração da Bahia Rodrigo Marcelo aqui, achei que ia tacar um like Pós-prova Então tivemos aí as provas aplicadas no dia 7 de novembro de 2021 Você que participou, Banca Quadrics Diz aí, bota aí na descrição Nos comentários desse vídeo aí O que você achou da prova, se você foi bem, se você foi mal Né? Os concursos interessantes pagando aí A faixa salarial é de R$ 3.044,90 Até R$ 4.476,01 Né? A área administrativa, fiscal Foi ensino superior Administrador, tecnólogo Esse edital aqui, edital 2020 Mas é aquilo Você... Muita gente se esqueceu, né? Talvez do concurso, desistiu Né? Mas tivemos aí a questão da crise sanitária, né? A questão da pandemia Então muitos concursos agora estão retornando Mas... Muita calma nessa hora Vai sair ainda o gabarito Vai sair o gabarito É... Vai ter a questão dos recursos Muita calma nessa hora Muita gente já quer chutar o balde Né? Ah, não fui péssimo Não fui legal Não vou passar calma Muita calma nessa hora É hora de você refrescar a cabeça Coloca aí, desabafa aí Na descrição Nos comentários desse vídeo aí Que mais pessoas vão estar interagindo Tá legal? E o pessoal lá está falando Como é que foi a prova Né? O que que... Qual foi a sensação Qual foi a experiência Né? De ter feito ali O concurso da Banca Quadrics Né? A banca boa Né? Eu tenho até uma relação boa Com essa banca Porque foi o primeiro Foi a primeira banca De concurso público Que eu passei Né? Pra nível superior Muitos anos atrás Então é isso aí Tá legal? Vou ficando por aqui Meus parabéns Pela sua participação Se você não passar nesse Tem outros concursos aí Interessantes E melhores pra você Muita calma nessa hora Você que passou também Meus parabéns E é isso aí Até o próximo vídeo Fui!